No que diz respeito ao problema da diretriz, nós continuamos na mesma situação que nós temos debatido nas últimas análises que nós temos feito aqui. Vamos bater numa mesma tecla que é muito importante. É preciso organizar todas as reivindicações parciais, a revolta popular, as tendências ao confronto com os golpistas, por um motivo ou pelo outro, e de trás da luta contra o golpe. Não se desviar e não pedir a derrubada do ministro A ou B do governo golpista, porque é um governo golpista, denunciar todas as maracutaias que ele fizer, logicamente, no caso do Moreira Franco, é assintoso e é escandaloso, tem que ser denunciado. Agora, colocar como palavra de ordem que o Moreira Franco tem que sair, já é um recuo. Antes era o Temer, não era nem o aparato golpista no seu conjunto. Agora já é o ministro do Temer, daqui a pouco vai ser o administrador do Palácio do Planalto que vão pedir para sair. É absurdo. É preciso direcionar a luta contra o golpe de Estado. Contra mostrar que esse golpe de Estado não só ele ataca os direitos econômicos, as condições de vida da população, mas, acima de tudo, ele ataca duramente os direitos políticos, a capacidade de organização popular, que ele apresenta uma clara fisionomia, um claro perfil de regime de exceção ditatorial, de regime de fato. Esse tem que ser o centro da luta. Nesse momento aqui, nós temos levantado a reivindicação de anulação do impeachment, que é uma reivindicação que concentra, tem o mérito de concentrar a luta contra o golpe, porque o golpe teve como episódio fundamental a derrubada da Presidenta da República. É até estranho que a gente tenha que explicar isso, porque é um senso comum que o golpe de Estado normalmente consiste na derrubada do governo por meios violentos, ilícitos, ou seja o que for. Mas no Brasil, nós temos uma situação em que nós temos pessoas que dizem que lutam contra o golpe, mas não querem que seja reestabelecido o governo que foi eleito. Então, é sempre importante assinalar esse fato e deixar claro que falar em golpe sem pedir o reestabelecimento da normalidade, ou seja, do status quo anterior ao golpe, é uma conversa que não tem nenhum fundamento na realidade. Outra coisa importante que a gente precisa assinalar é o crescimento do movimento pela anulação do impeachment e contra o golpe. Têm sido formados vários comitês, têm sido feitas reuniões, há material sendo distribuído, Então, nós insistimos, como todos os companheiros estão acompanhando essa nossa análise, de investir o seu tempo na luta pela formação de comitês contra o golpe, tendo como programa a anulação do impeachment, a luta contra o estabelecimento do Estado de exceção, do Estado de fato, a luta contra todos os golpistas, não contra esse ou aquele golpista em particular, contra todos os seus programas, no sentido da criação de um movimento de massas que derrube a ofensiva golpista e restabeleça a normalidade política relativa que havia antes da derrubada da Presidenta da República. A esse programa, nós temos que acrescentar com bastante ênfase a luta contra a prisão do Lula, que é uma ameaça sempre pendente sobre a situação política brasileira. O movimento operário, o movimento sindical, não pode permitir isso daí, principalmente no momento em que toda a farsa da Lava Jato está vindo à tona, que é um impasse generalizado aí na questão da Lava Jato, em que a manipulação de todos esses processos é absolutamente evidente, isso aí não pode ser permitido, e os movimentos, os militantes, a esquerda, os movimentos populares e sindicais têm que estar preparados para sair à rua no caso da tentativa de prisão do ex-presidente da República e inclusive impedir que ele seja preso pela força.